Oi pessoal, estamos aqui de novo para a nossa reunião de domingo para a gente aprender mais um negocinho legal. Hoje eu vou ensinar para vocês um galão show de bola. Olha a foto dessa blusa, olha esse galão, sabe como é que é o nome disso? Galão estrela, porque ele forma umas pontinhas assim como se fosse, assim ó, duas pontinhas assim e uma aqui no decote como se fosse formando uma estrelinha. Fica muito bonito! É uma blusa show de bola, bem legal mesmo. Pega seu papel, pega sua caneta, pega sua régua, pega seus instrumentos de trabalho e vamos para a mesa, gente, vamos fazer. Que história é essa de ficar só assistindo eu fazer? Você não vai aprender dessa maneira. Quando eu estava fazendo meu curso de modelagem lá atrás, mas lá atrás, antes do ano 2000, teve uma aula de manga que eu cheguei em casa, eu virei à noite fazendo todas as mangas, eu fiz todas as mangas que eu podia fazer. Na aula seguinte eu levei tudo prontinho para ela, assim, para ela conferir. Então sem esforço não tem vitória. Se você não fizer a sua parte, não se dedicar, não tiver foco, você não vai aprender, tá? Então eu quero que você faça junto comigo, só assim que você vai conseguir chegar e alcançar a sua meta, tá bom? Muito obrigada pelos comentários que vocês fazem para mim, que vocês mandam para mim. Eu estou passando um período assim meio esquisitinho porque a minha cirurgia já estava toda cicatrizada, de repente começou a abrir uma boquinha, duas boquinhas, três boquinhas, porque eu fiz radioterapia e logo depois eu fiz uma cirurgia. Então a radioterapia atrapalha bem. Peço que vocês continuem torcendo e orando por mim, porque a coisa não está bonita não. Está meio esquisitinho o negócio aqui. Mas estou aqui, tá? Ó, nada me derruba não. Eu costumo falar aqui em casa, sabe o quê? Eu sou igual um soldado valente que vai para a guerra. Eu posso até cair, mas eu vou cair atirando, atirando sem me render. E também agradecer, obviamente, a você que contribui com o Clube do Pico. Fique você sabendo de três coisas importantes, tá? A primeira, não existe no meu canal nenhum vídeo que esteja oculto ou bloqueado só para quem ajuda com alguma contribuição no Clube do Pico. Não tem isso, tá? Todos os meus vídeos são abertos. A segunda, o meu canal sempre será assim. O que eu faço aqui no meu canal é o que eu fazia em sala de aula. Portanto, você está fazendo um curso de modelagem acompanhando esse canal. Eu não vou vender curso. Eu não estou tentando conquistar a sua confiança para depois eu te empurrar uma apostila. Não. É aqui você vai aprender tudo. E em terceiro, a contribuição é voluntária. Você ajuda se você quiser, se você puder. Pelo Pix. Está aqui minha chave do Pix. A contribuição que a gente pede é R$1,00 por cada vídeo que você gostar. Só isso, eu já consigo manter as minhas despesas de papel, da pessoa que faz a edição e tudo. Consigo manter essas despesas para manter o canal de pé. Tá bom? Tá combinado? Então, vambora! Então, essa blusa aqui, ela tem uma técnica bem interessante, tá? Primeiro, olha só, observa o quanto essa blusa é larga no corpo e ao mesmo tempo que a pessoa soltou a cava, ela soltou a lateral. Ela é bem solta. Para ela parecer mesmo uma cafta, assim, uma batinha, sabe? Não tem pence aqui no busto, não tem nada. É uma blusa bem soltinha. Eu acho que dá aquele ar, assim, de roupa bem casual, bem vaporosa, sabe? Ela é bem soltinha mesmo. Então, a gente vai soltar aqui, vai deslocar a ombra e vai soltar na largura. Aí, aqui, eles fizeram um recorte nela, assim, ó, formando um galão, certo? Um galão cruzado aqui, um recorte em V, ó, tá vendo? Só que esse galão aqui, ele vem até aqui, ó, faz assim. E daqui para cima tem uma outra parte dele, ó. O que é que ele forma aqui? Ele forma um decote estrela, né? Que a gente chama de decote estrela, ó. Ele forma uma estrela, as pontas de uma estrela. Esse pedaço daqui até aqui, você vai ter que fixar ele com uma costura. Porque se você observar bem, vou fazer no lápis aqui para você ver, ó. Aqui está o seio dela, ó. Aqui e aqui. Então, olha como está bem para baixo esse galão aqui. Se você não fixar aqui, ele vai ficar abrindo, tá? Então, é isso. Manga longa simples. Eu vou mostrar aqui uma outra foto da mesma blusa, ó. A mesma blusa, tá? Galão aqui, assim, igualzinho. Só que aqui, ó, você pode ver que a manga, ela não tem nada. Ela é uma manga longa. Só com uma bainha simples para dobrar, porque ela fica bonita assim. Então, ela é soltinha do braço para usar dobrada. Bem larguinha mesmo, tá vendo? E o decote é o decote estrela, ó. Essa é a foto do mesmo modelo, tá bom? Então, vamos desenvolver isso aqui. Ela é rápida, ela é fácil, ela é fácil de fazer também, tá? Você que está principiando agora, que está dando os primeiros passinhos, ela não é difícil. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser copiar para o papel a frente e as costas da blusa, tá? Então, vamos começar pela frente, ok? Então, aqui eu copiei a frente, ó. Tá? Só que a gente não vai usar essa pence aqui de busto, a gente não vai usar. Tá? Então, a gente vai... Vamos fazer o risquinho para você não se confundir, né? Você que está chegando agora, eu preciso da minha régua de silicone. O tempo inteiro eu preciso dela. Espera aí, gente, pegar. Vou pegar essa daqui também, ó. Essa aqui, que a gente pode precisar usar, né? Que a régua de curva francesa é bem miniatura mesmo. Minha réguinha que tem os números reduzidos. Então, vamos lá. Nós vamos fazer um risco reto aqui. Como que reduz a pence? Como que a gente elimina a pence? Assim, do jeito que eu estou te ensinando, ó, tá? Fiz um risco reto e agora eu dobro até essa ponta encontrar com aquela lá, ó. Como se eu estivesse dobrando a pence. Só que eu retiro até o final. Tá? Então, isso aqui é eliminar a pence. Eliminei a pence, ok? Agora, eu vou alargar essa blusa dois centímetros de cada lado. Que vai dar, olha só, raciocina comigo, tá? De um lado da frente dois. Ó, de um lado da frente dois. E do outro lado mais dois. Quatro centímetros. Se eu fizer a mesma coisa nas costas, são oito centímetros. Aí ela vai ficar bem soltinha, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou marcar aqui dois centímetros. Vou marcar aqui dois centímetros, tá? E vou alargar essa peça aqui dois centímetros. Vou fazer um novo risco aqui, ó. Pode até colocar a cintura um pouquinho mais reta. Tá vendo? Que ela é mais... É uma blusa bem soltinha mesmo. Bem caftazinha. Então, eu vou deixar ela bem mais retinha assim, ó. Tá? Então, soltei ela dois centímetros. E agora, eu vou pegar e vou deslocar esse ombro pra lá. Pra ele dar esse efeito bacana aqui, ó. Eu vou deslocar ele quatro centímetros. Aí você vai alongar um pouquinho mais a linha do ombro pra quatro centímetros, tá? Se eu pegar isso aqui e fizer uma cava aqui, até essa altura vai ficar pequena. Ela vai ficar esmirrada. A manga não vai ficar com esse efeito bacana, porque a cava é solta. É tudo muito soltinho aqui nessa peça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arriar a cava. Aqui, ó. Tá na direção da cava normal, né? Então, eu vou arriar aqui quatro centímetros. E agora, eu vou fazer uma nova cava. A cava deslocada, gente, ela é igual frente e costa, tá? Porque ela só precisa ter um pouquinho de curvatura pra poder fazer o deslocamento. Mas esse tantinho aqui, que a cava da frente é um pouquinho mais cavada que a das costas, você não precisa se preocupar na cava deslocada. Porque ela aqui, aonde ela pega, aqui já aqui, ó, no braço, ela já não precisa dessa diferença, tá? Então, aqui, ó, eu já fiz ela deslocada. Arriei. Vou anotar aqui pra eu fazer tudo igualzinho lá atrás, ó. Arriei quatro. Folguei dois. Folguei dois. Aí, eu ainda não mexi na altura, acho que eu não vou mexer, não. E aqui, eu alonguei o ombro quatro, tá? Eu não vou fazer o decote agora. Eu vou pegar as costas e vou fazer a lateral das costas pra casar com essa daqui. E aí, a gente parte pra fazer o decote, tá? Então, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vamos lá, ó. Vamos soltar dois. Vamos soltar dois. Ó, e nós vamos fazer uma nova lateral já nem cinturando tão bem, ó. Tá vendo? Se você preferir, você pode fazer assim, ó. Tá? Usar uma régua aqui, ó. Vai até um pedaço com essa. Depois vai até um pedaço lá na outra, tá? Pode fazer assim ou pode fazer com a régua reta. Aqui, ó. Vou manter a mesma medida pra eu poder fazer igualzinho ao que eu fiz na frente. Quanto foi que eu avancei pra deslocar o meu ombro? Quatro centímetros. Você tá percebendo que é tudo muito simples nesse método que eu faço? Que é o método de você partir da base? Tem gente que me pergunta, ah, mas você só sabe fazer o método assim, partindo da base? Porque não pode traçar do zero. Gente, traçar do zero é uma coisa mais antiga. A gente não usa mais o método industrial, pra quem trabalha pra uma indústria, pra uma confecção grande. É toda partindo de uma base. Eu vou mostrar pra vocês depois. Vou fazer um vídeo aqui do meu ateliê. Vou mostrar pra vocês as bases que eu tenho das minhas clientes. Tudo de acordo com o tamanho das modelos de cada uma. Tá? E aí eu parto tudo na mesma medida. Agora que eu já fiz isso, eu vou pegar e vou fazer também uma nova curva aqui, ó. Tá? Vou ligar esse ponto naquele ponto lá e tenho a minha nova curva de costas. Agora o meu ombro está alongado igual, tá? A minha lateral, que eu tirei a pence, ó, se você ver aqui, ó, também está aqui, aqui, aqui e aqui. Também está igual. Então, eu já consegui fazer as laterais na frente das costas. Agora o que eu preciso fazer? Decote, né, gente? Essa blusa vai ser a maior molezinha da sua vida. Vamos lá, vamos admirar esse decote aqui, né? Vamos lá, deixa eu dobrar aqui pra gente olhar aqui, ó. A gente vai olhar aqui e a gente vai fazer aqui, tá? Então, vamos lá. Esse decote está pertinho do pescoço ou está um pouquinho afastado? Muito pouquinho afastado. Então, eu vou afastar um centímetro só. Marquei aqui, um centímetro, tá? Considerando que aqui é o final da minha pence, tá vendo? Aqui onde eu dobrei é o final da minha pence. Então, eu vou crer que o seio da pessoa está aqui, ó, certo? Por quê? Porque onde está a dobra é onde eu marquei a altura da minha pence, lá na minha base. Então, eu vou fazer uma ilusão, né, ó, fazer no lápis, que aqui está o seio da pessoa. Se aqui está o seio da pessoa e o transpasse é mais embaixo, eu vou fazer o transpasse seguindo o final do seio da pessoa ali, ó, tá vendo, ó? Eu simulei aqui um seio, o final do seio seria aqui. Então, eu vou trazer o transpasse aqui pra baixo, tá vendo? Pra ele ficar da mesma maneira, ó, tá vendo? Mais baixo do que o seio da pessoa. Por quê? Porque o transpasse, como ele é muito largo, o transpasse tampa tudo isso aqui, não deixa abrir. A gente ainda vai dar um pês-ponto aqui, ó, pra ele não abrir, então vai dar tudo certo, tá? Agora, vamos ver que largura a gente vai colocar aqui, ó, nessa largura desse galão aqui, que isso aqui não é uma gola, tá, gente? É um galão com um desenho aqui. Se eu for olhar no tamanho natural, vamos lá, eu acredito que isso tem mais ou menos uns oito centímetros, tá? No tamanho natural. Então, eu vou fazer aqui, ó, oito centímetros. Opa, caneta. Oito centímetros. O que eu marquei aqui nesses oito centímetros? Eu marquei esse ponto aqui, ó, onde termina, aqui começa, né, o meu recorte do galão e aqui termina o meu recorte do galão. Se eu vou levar ele com oito até lá embaixo, aqui embaixo eu tenho que colocar quatro pra cá e quatro pra lá. Então, vamos ver aqui, ó. Vou marcar aqui, ó, quatro pra lá e quatro pra cá, tá? Pra poder o meio aqui, ó, o meio da blusa, acompanha aqui comigo, ó. Esses raciocínios, gente, que ninguém passa pra vocês. Faz tudo no automático e você não aprende por que você tá fazendo aquilo. Ó, o meio da blusa é aqui, né, ó. Então, o meio da blusa é exatamente no meio desse recorte. Então, se ele tem oito, é quatro pra fora e quatro pra dentro. Quatro pra dentro da blusa e quatro pra fora, pra dentro dessa metade, né, ó. E quatro pra dentro da metade de cá. Feito isso, eu agora vou fazer uma linha reta pra lá, ó. Vou fazer uma linha reta pra lá, certo? E aqui, ó, vamos lá de novo. Gente, tem que prestar bastante atenção pra você não perder aqui o raciocínio do galão, tá? Aqui, ó, eu vou fazer uma linha reta pra cá também, tá? Ó, vou trazer daqui até aqui uma linha reta. Se eu quisesse fazer uma blusa com um galãozão enorme, mas sem essa estrela, só assim, ó, um decote V, era isso aqui. Mas, o nosso modelo tem a estrela e é isso que eu tô ensinando pra vocês hoje. Então, nós vamos pegar aqui o galão e vamos repartir ele acima do busto. Esse recorte, ele está entre o ombro e o seio da pessoa, tá vendo? Ele tá aqui, ó, mais ou menos no meio desse percurso. Então, o que a gente faz? Vamos medir aqui quanto é que tem daqui até aqui onde começa o seio, onde a gente marcou mais ou menos o seio, ó. Tá dando dezenove, vamos dar dezenove, tá? Então, vou botar aqui nove e meio. Marquei a metade, marquei a metade ali. E agora, esse primeiro recorte, ele é feito no esquadro. Vou te mostrar, ó. Esse aqui é interessante, porque se você botar uma régua aqui, você vai ver que ele, ó, praticamente ele forma uma linha reta ali, ó. Os dois juntos. Então, a gente vai pegar aqui um esquadro, qualquer esquadro que você tenha, tá? Você coloca aqui, ó, aqui no esquadro dessa reta aqui e aqui. Eu tô pegando lápis, vou botar ele pra mais longe, pra ele não me confundir. Ó, aí aqui eu faço uma linha reta. O que é essa linha reta aqui, ó? Essa linha reta é essa ponta aqui. E agora eu tenho que fazer outra perninha da nossa estrela, porque uma perna tá aqui. Eu tenho que fazer mais uma perninha da minha estrela, tá? Então, eu vou pegar esse recorte aqui, vou ver aqui onde é a metade dele, ó. Metade dele é aqui. E vou subir aqui, vou subir aqui, quanto eu vou subir? Vou subir três centímetros. Olha, olha, olha. Olha o nosso decote estrela saindo. Aê, viu? Aí aqui eu tenho, ó, esse galão aqui, que vem até aqui. Esse galão aqui, que aqui na peça aqui ele faz assim, ó. Entra embaixo desse e vai lá, ó. Tá? Então, eu tenho esse galão aqui. Nossa, Núbia, mas eu não queria tão largo. Eu gostei do decote, mas eu queria mais estreito. Pode fazer ele com sete. Pode fazer ele com seis. Não tem problema. É só você ajustar certinho a altura onde ele começa. Aqui em cima você coloca a largura que você gosta, que você acha que fica mais bonito. E aqui, nesse risco aqui, você mede a metade. Se você fez com seis, mede a metade aqui, vai dar três. Eu fiz com oito, aqui a metade deu quatro. Tá? Então, esse pedacinho aqui, ele não vai existir. Tá vendo? É um pedaço de pele que vai aparecer aqui. Ele vai ficar igual uma gola. E é isso aqui. Agora, atrás, como ele não é uma gola, nós vamos fazer o quê? Nós vamos afastar o mesmo um centímetro que a gente afastou na frente. Mesmo um centímetro que a gente afastou na frente. Vamos fazer uma curvatura aqui, arriando um pouquinho só. E aqui atrás, a gente vai fazer uma limpeza com cinco centímetros. Uma limpezinha interna, tá? Não tem gola, não tem aquela limpeza externa, nada disso. Atrás, as costas todas retinhas, lisinhas, com a limpezinha lá dentro. Isso aqui eu vou excluir. Isso aqui é a frente da minha blusa. Se eu tirar aqui agora, deixa eu achar minha borracha aqui, ó. Agora, vamos apagar aqui o que a gente fez de desboço de mama. Vou apagar aqui o jabisquinho que eu fiz. Ó, e se eu passar aqui, ó, um corretivo, ó, ficou a nossa golinha direitinho com as duas pontinhas. Tá vendo? Tá igualzinho o nosso desenho. O que que falta a gente fazer agora? A manga. Então, interpretar, né? Porque a gente ainda vai abrir os pedacinhos. Agora eu vou pegar aqui, ó, eu já vou fazer a manga direto. Por quê? Porque não precisa interpretar ela e depois copiar. Porque ela vai ser igual frente e costa. Então, eu faço assim, ó. A minha manga tem frente e costa aqui, tá? Esquece essa diferença. E vamos copiar a manga do jeito que ela é na parte mais alta lá das costas. Não tem problema, porque não vai fazer diferente, tá? Copiei ela aqui. O que eu vou utilizar de informação da minha frente e das minhas costas pra essa manga é essa informação aqui, ó, que eu arriei do ombro pra lá 4 centímetros. Então, eu tenho que tirar da cabeça da manga aqui, ó, 4 centímetros, tá? Então, eu tirei 4 centímetros e vou refazer essa curva aqui, encontrando com a minha cava ali. Calma aí, tá, gente? Que a gente ainda não acabou. Agora, que eu já encontrei com essa cava aqui, eu vou precisar achar a medida da minha cava pra mim poder achar a medida da minha manga. Porque a gente fez várias alterações aqui. A gente tanto alargou a blusa, como a gente arriou a cava. Então, a gente vai alongar isso aqui, ó. Isso aqui vai ser alongado assim, ó. Só que eu preciso saber quantos centímetros eu preciso colocar aqui pra caber exatinho nessa casa, nessa cava. Como que eu faço isso? Muito simples, tá? Você pode medir essa cava aqui, tá? A nova cava. Você vai medir ou com a régua de silicone, que você pode fazer uma curva com ela assim, ó, e medir. Ou você pode pegar a fita métrica, no caso aqui eu não tenho uma fita métrica de redução, tá? Mas quando você for medir uma cava normal, você vai fazendo assim, ó. Vai rodando e vai medindo ela. Então, eu vou fazer esse processo com a minha régua de silicone, ó. Então, aqui, ó. Na frente, aqui, eu tenho vinte e quatro centímetros. Você sabe, nas costas. Você sabe que as costas, ela tem uma viradinha pra frente. E aqui, eu tenho vinte e dois centímetros. Aí, vamos lá, ó. Vinte e dois mais vinte e quatro são quarenta e seis centímetros. Então, eu tenho quarenta e seis centímetros de cava. É somando essa cava das costas, mais essa cava da frente. Somando as duas, eu tenho quarenta e seis. É só eu pegar esse quarenta e seis e dividir no meio certinho quanto que dá, ó. Vai dar vinte e três. Ótimo! Agora, eu já sei que a minha manga aqui, ó. Ela tem que ter vinte e três. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e meço vinte e três e encontro aonde termina a minha cava. Se eu terminar a minha cava aqui, ela vai caber certinho. Cava não, a minha cabeça de manga. Naquela cava lá, tá? Agora, eu vou fazer a medida de uma manga longa. Quando a gente começa a manga lá na cabeça da manga, a gente coloca aqui no P, tá? No tamanho P, que é que eu tô fazendo. A gente coloca sessenta centímetros, tá? Então, eu coloquei sessenta centímetros e vou fazer uma linha reta aqui. O que eu vou descer aqui, ó, o que eu vou tirar aqui... Ah, ela vai ficar curta. Não, ela não vai ficar curta, porque esse pedaço que eu tô tirando na manga, eu tô adicionando aqui na minha cava. Então, não vai ficar curta. Essa manga, ela não vai ter que chegar até na cabeça do teu ombro. Ela vai ter que chegar só até aqui. Então, o que eu coloquei aqui, eu tirei aqui. Tá certo? Agora, vamos fazer essa boca de manga bem larguinha, vamos? Pra gente poder dobrar ela e ela ficar bem bonita. Ó, vou medir aqui no meu pulso, porque nós temos a vantagem de trabalhar com o próprio corpo, né? Com o corpo da gente, a gente pode tirar algumas dúvidas. Ó, vamos fazer uma manga bem soltinha. Pra ficar com aquela carinha lá. Deixa eu ver aqui como é que tá a manga da moça aqui, ó. Vamos ver nessa daqui. Ih, tá soltona mesmo, bem solta. Eu acho que ela tá pronta com 28, com 30. Eu acho que ela tá pronta com 30, ó. Pra poder dobrar assim, ó. E aí, aqui, ó, na outra foto que ela tá dobrada, ó como é que ela tá. Eu acho que pronta com 30, né? O que que você acha? Ou talvez uns 28? É, acho que 28. Então, vamos no 28, tá bom? Vamos no 28. Então, qual é a metade de 28? Metade de 28 é 14. Vou botar 14 aqui, ó. E vou botar mais um de costura. Aí, agora, eu vou subir ela em linha reta. Certo? Já a manga já tá bem... Tá vendo aqui, ó? Tá bem soltinha em relação ao muque. E soltinha aqui embaixo. E aqui, eu vou deixar só um centímetrozinho de costura. Porque ela não tem que ter uma bainha muito larga, não. Tá? Vou deixar um centímetro de bainha. Não tem que ter a bainha muito larga, não. Exatamente pra não ficar feia quando dobra, sabe? Pra não ficar aquela coisa muito... Muito aparente. Muito aquela bainha brutalhada. Então, agora, vamos recortar essa manga aqui. Eu quero mandar um beijão pra Gilcélia de Belo Horizonte. Gilcélia Souza. Ela é uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa. Uma gracinha de pessoa. Tá dando os seus facinhos aí na costura, mas eu tô orgulhosa dela. Que ela tá se esforçando muito. Então, olha, Gilcélia, não desiste não, tá? Desiste não, porque a costura é um encanto. Além de fazer muito bem pra cabeça. Ocupar nossa cabeça de forma muito positiva. A costura também nos traz roupas novas. Vamos fazer roupas novas. Ó, o fio aqui vai ser esse. Falei que a Gilcélia é de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Beijão pra Belo Horizonte. Tô cheia de seguidores em Belo Horizonte. Graças a Deus. O fio é aqui, né? E eu vou cortar essa manga duas vezes. Não precisa ser par, porque ela é toda igual. Agora, eu vou pegar aqui as costas e vou fazer o molde definitivo dessas costas também. Dobrei aqui. Pega as costas. Aqui, ó, na dobra. Coloca aqui casando com a dobra. Certo? Aí vamos usar a nossa carretilha. Que já me perguntaram onde é que eu compro. Eu compro. Olha só. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Carretilha. Carretilha tem na Shopee. É um site de compra e venda. Esse esquadro tem na Shopee. Esse outro esquadro aqui, ó. Tem na Shopee. É baratinho na Shopee. Tem uma outra empresa que vende esse esquadro aqui. Mas ele é bem mais caro. Eu tinha comprado um por quase 100 reais. Eu vi que na Shopee isso aqui custa 20 e pouco. Tá? Então, na Shopee. O que mais que você pode perguntar? Régua de silicone. Você compra na papelaria. Isso é material escolar. Tá? Então, é fácil de você achar. A minha caneta. Que caneta? Ah, o que o pessoal fala tanto da minha caneta. Quer ver? Ó. Essa caneta da Nubia. Gente, são duas canetas biques. Uma vermelha e uma preta colada com durex. Aí eu escrevo no preto, viro e escrevo no vermelho. Porque eu perdi as minhas canetas aqui em cima da mesa. Então, é só isso aqui que é, ó. Tá vendo? Esse furadorzinho aqui que eu marco o bolso. Isso aqui é uma chave de fenda que eu pedi o meu irmão pra fazer uma ponta na chave de fenda pra mim. Aí ele levou na fábrica que ele trabalha, passou no esmeril, lá fez essa pontinha fininha. Isso aqui pra mim que é o meu furador. Deixa eu ver o que mais que eu tenho pra mostrar pra vocês. Acho que é só isso, né? São as coisas que todo mundo me perguntar. Me perguntam também sobre o meu papel. Esse papel aqui se chama bobina de plotter. Tem pra vender na internet. Ele é fininho, tá? Gramatura 40. E o outro papel, que é o que eu faço molde de verdade. Pera aí. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Tá? O papel que eu tenho que entregar o molde pro meu cliente nesse papel porque ele é resistente pra fazer corte de peça e tal. Então, esse papel aqui chama papel craft. Eu trabalho com a gramatura 80, que ele é mais grossinho. Tá? Então, tudo esclarecido. Vamos terminar essa blusinha em um segundo. Costas. Copia com a rolete. Cava nova. Copia com a rolete. Traz a blusa até aqui no decote. Certo? Agora, vamos cortar sem deixar nada aqui na altura. Dá uma bainha fina. Na lateral, a nossa base já tem pra costura. Nossa cava já tem pra costura. Nosso ombro já tem pra costura. Tudo muito prático. Aqui, ó. Só no decote que eu preciso deixar um centímetrozinho pra costura. Agora, eu preciso fazer essa limpezinha aqui do decote. Preciso copiar aquela lá? Não, você que é mais antiga aqui, você já sabe que eu não pego essa daqui pra copiar. Eu coloco essa aqui, ó. Coloco essa aqui. Tá? E aí, depois que eu coloco ela aqui, eu marco os centímetros que eu coloquei lá. Né? Cinco mais um de costura, seis. Ó, vamos lá, ó. Seis, 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 seis. Pronto. Era cinco centímetros de limpeza com um de costura. Seis. Então, aqui tá as costas. E aqui a limpeza. O fio em pé. Certo? As costas, uma vez. Fio em pé. Limpeza, uma vez. Tá saindo a nossa peça. Beijo pra Rosemary Maria de Belfort Roxo. Minha querida Rosemary, você é um amor. Eu não vou mudar nadinha no meu curso, não, tá? Não vou mudar nada, não. Você falou que tá aprendendo com ele assim, de jeito que ele é? Então, é assim que ele vai ser. Tá dando certo, né? Não vou mexer no time que tá dando certo. Agora você vai botar isso aqui à frente, na dobra do tecido. Beijo pra Marlene de Belo Horizonte. Marlene, um beijão pra você, meu amor. Obrigada pelo elogio. Ó, boto a dobra do papel exatamente aqui na dobra da frente. Se você não tiver conseguindo enxergar com o papel que você tá usando, você pode dobrar ele assim, ó. Tá? Não tem problema não, ó. Dobra e põe na dobra, tá? Pra você copiar igualzinho. Fixa bem, ou fixa bem, ou fixa com alfinete, ou com pedrinhas de marmoararia. Agora vamos copiar ali, lateral, a cava, manga não, cava, Nubia, cava. E aqui a gente não vem até o pescoço, como a gente fez nas costas, tá? A gente vai copiar, ó, essa linha aqui onde vai ser pregado o galão, ó. Certo? Agora, eu vou recortar essa parte da frente aqui, ó. Barra sem deixar nada. Lateral sem deixar nada. E a cava sem deixar nada. E o ombro sem deixar nada. Certo? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, aqui no galão eu preciso deixar um centímetro de costura pra cá e um centímetro de costura pra lá. Olha como é que ficou a nossa frente. Ô, meu Deus. Eu sempre falo isso desse papel. Depois que tu corta ele, ele gruda. Ó. Tchã, 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 tchã. Ai, gente, tá ficando lindo. Ó, fio, né? E a frente é uma vez. E agora, está faltando apenas a gente fazer o galão. Simples. Mas mais simples do que isso, impossível. Essa blusa é linda e fácil, gente. Eu tô dando umas molezinhas pra vocês, que é pra vocês estarem bem animadinhas e fazerem tudo direitinho, tá? Agora, eu vou dobrar aqui. Tá? Que essa peça não precisa ter costura aqui. Pelo amor de Deus. Vamos fazer dobrado, ó. Dobrei papel aqui e dobrei ali. Aí você vai copiar. São dois pedacinhos, tá? Vamos copiar aqui. Beijo pra Helena de Timóteo. Também fica em Minas Gerais. É, Minas Gerais! Minas Gerais tá aí, ó. O tempo inteiro nos dando a honra da sua presença aqui no nosso canal. Você não deixa, pelo amor de Deus. Gente, não deixa de curtir o vídeo. Comenta de que cidade você tá vendo. Escreve lá assim. Manda um beijo pra mim, que aí eu mando. Tá? Porque a gente filtra o pessoal que pede pra mandar beijo. Quando você pedir, você bota seu nome e bota a sua cidade, tá? Não deixa de compartilhar com seus amigos, com suas amigas, as pessoas que gostam de molde. Porque isso me ajuda muito. Ó, copiei aqui. Copiei esse retângulozinho. Vou marcar aqui, ó. Fazer uma marcação aqui, vou dar um pique. É onde esse outro encaixa. Ó. Agora, vamos lá. Um centímetro de costura pra cá. Um centímetro de costura pra cá, pra prender na blusa. E um centímetro de costura pra baixo. Vamos tirar o bichinho daqui. Certo? E eu vou dar aqui, ó. Um piquezinho. Aonde eu marquei aqui. E o outro pedacinho, vou botar aqui também na dobra. Vou copiar o ombro. Vou copiar aqui onde vai prender na blusa. E vou copiar esse dentezinho que tem aqui. Que vai encaixar no outro lá. No ombro, eu preciso deixar pra costura? Não, senhora. Porque no ombro já tem costura. Nesse dentinho, eu preciso deixar pra costura? Sim, senhora. Preciso deixar pra costura. E aqui também. Então, o que vai acontecer aqui, ó. Esse vai encaixar nesse. Tá? Que aqui vai, ó. Vai virar aqui pra costura. Vai virar aqui pra costura. E vai encaixar aqui um no outro. Certo? Fez aqui, ó. Uma perninha da estrelinha. E agora, esses dois, vão encaixar aqui, ó. Tá vendo? E aqui, quando a gente fizer o transpasse, também vai virar aqui, ó. Uma perninha da estrelinha. Isso aqui vai fazer um transpasse assim. Eu botei no lugar errado, tá, gente? Assim, ó. Tá? Aí aqui vira a terceira perninha da estrelinha. Tá pronto a nossa blusa, o nosso galão. Verena Borges de Salvador Bahia! Um beijo pra você, Verena! Obrigada por estar aí conosco. Vamos botar o fio assim, tá? E esse aqui vai ser o galão, o galão. Eu preciso dele duas vezes. Se você estiver fazendo um tecido muito fininho, você coloca uma entretelazinha bem fininha nele, tá? Só pra ele dar uma encorpadinha, uma seguradinha. Aqui, o fio também é aqui na dobra. Tá aqui, ó. Gente, vou abrir. Se eu conseguir abrir, né? Ó. Tá? O fio é aqui, ó. Na dobra. Dobrou. E esse galãozinho de cima eu também vou cortar duas vezes. E se eu estiver trabalhando num tecido muito fininho, coloco uma entretelazinha. Vamos ver como é que ficou nossa blusinha? Tchan, 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 tchan. Vamos lá, hein, ó. Costas. Cadê? Costas. Vou botar assim. Costas. Limpeza. Frente. Galão. E galão. E manga. Gente, mais fácil que isso? Impossível! Muito obrigada pela sua companhia. Até agora. Tenha um lindo final de domingo! Transcrição e Legendas Pedro Negri